No México, milhares de pessoas desapareceram nos últimos anos, segundo denúncias de organizações de familiares e defensores dos direitos humanos. Os ativistas pedem que os desaparecimentos não fiquem na impunidade. Ele chegou até aqui, a capital do país, graças à Caravana pela Paz, a qual se uniu em Morelia, no estado de Michoacán, junto a outros que procuravam seus parentes. Seu Alfonso perdeu dois filhos, Carlos e Davi. Começamos a procurar quando a minha nora recebeu uma mensagem onde dizia que tinham sido presos, tinham sido levados. No total, são 19 homens, a maioria jovens, sequestrados depois de sair de Parraquarã, um pequeno povoado no estado de Michoacán. Foi depois do desaparecimento dos meus irmãos em Veracruz. Vinte dias depois, desapareceram 20 michoacanos em Guerreiro. Depois, sete michoacanos desapareceram em Colima. Outros em Veracruz e quatro em Tamaulipas. Segundo Trujillo, os michoacanos estão em meio a uma batalha entre cartéis criminosos. Los Beltran Leiva, Los Etas e o da chamada família michoacana, que buscam controlar a produção e o tráfico de drogas no leste do país. Os responsáveis imediatos, efetivamente, podem ser os membros da delinquência organizada, as quadrilhas do narcotráfico. Mas isso não quer dizer que as autoridades, que o estado mexicano, através de suas autoridades, de seus órgãos de segurança, proteja essas pessoas, que são vítimas destas agressões. A única saída para essas famílias é se organizar para buscar aqueles que um dia foram sequestrados nas cidades e pelas estradas do México. Foi o que Maria Herrera disse ao presidente no dia 23 de junho. Agora estou aqui representando a dor de todas as mães mexicanas, de todas essas pessoas que estão sem apoio e estão sofrendo os prejuízos da guerra. Quatro filhos de Maria estão desaparecidos. Segundo diversas fontes e a Comissão Nacional dos Direitos Humanos, existem entre 5 e 11 mil pessoas desaparecidas desde 2007. Laura Simón, Telesur, Cidade do México. Comissão Nacional dos Direitos Humanos e a Comissão Nacional dos Direitos Humanos e a Comissão Nacional dos Direitos Humanos.